Eu tive um amor, um amor tão bonito Daqueles que matam com sabor de saudade Meu ex-amor, tem coisa que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor, foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Agora com imenso prazer, de Bahia convida o parceiro amado Brasil Chega mais meu parceiro Deixa comigo, de Bahia Eu tive um amor, um amor tão bonito Daqueles que matam com sabor de saudade Meu ex-amor, tem coisa que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Obrigado pelo convite, meu parceiro de Bahia Valeu meu parceiro amado Brasil Fazer esse som vivas com a gente Fui rico de amor Fui rico de amor Fui rico de amor Fui rico de amor